Boa noite Luiz, boa noite a todos, a expectativa de um jogo muito tenso, aqui na cabine da Globo eu estou absolutamente privilegiado, tem um maestro, um reizinho e um árbitro mundialista, não é brincadeira não, tem o Júnior, tem o Juninho Pernambucano e tem o Arnaldo César Coelho, na medida que o jogo for se desenvolvendo, eu faço o primeiro contato com eles. Em clima de festa de confraternização, recebendo as torcidas, expectativa de um público bacana, entusiasmado e que seja em paz. Boa noite Luiz, boa noite Luiz Boa noite Luiz Boa noite Luiz Boa noite Luiz O autorizar, a bola rolando, está valendo. Aí tenta o passe mais à frente. Domina na linha de fundo, tenta o cruzamento. Estava bem ali na cobertura, estava esperto na cobertura. Tudo pronto, Marielson Alves da Silva autoriza. A bola não está rolando, começou a correria primeiro. Agora sim, bola rolando, está valendo. É escanteio. Fez o levantamento, olha a bola perigosa. Bota pela linha de fundo, é outro escanteio. Olha o cruzamento. Arnaldo César Coelho, errou a bandeirinha. A posição era legal. Boa devolução. Levantamento. Aí o recuo lá para o goleiro. Pé direito, faz o levantamento. E tome levantamento para a área. Fez a defesa. Com 15 minutos. Eu estou com Juninho Pernambucano, com Maurício Saraiva, com Renato Marcília, que são os comentaristas da Globo nesta noite de quarta-feira. Eu estou com Juninho Pernambucano. Fui. Estou com Juninho Pernambucano. Fui. 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 Se apresenta como um ponta, para para ele. E a bola vai sobre o gol. E é apenas tiro de merda. Estava bem ali na cobertura, estava esperto na cobertura. E ele está no chão sofrendo a falta marcada pela arbitragem. Olha o cruzamento. E a bola em profundidade. Foi sem chance para o cruzamento. Ninguém se aproximou. Explodiu na marcação. E é gol contra... Leva um pouco de azar. A bola em profundidade. A bola em profundidade. E ele já saiu o gol. A bola em profundidade. A bola em profundidade. O gol vai sobre o gol. 66% de bola rolando Estamos com 20 minutos de bola rolando E 10 minutos de bola parada Desses 30 minutos Vocês vão ao alto do seu televisor Vai bater pro gol Vai dar pra escanteio E tome levantamento Está parado o jogo E marcada a falta O cartão é bem aplicado Ele permite de ter O contato físico com o adversário A maneira que ele entra E que ele já recebeu o drible E acaba deslizando e com o joelho atinge o jogador A disputa entre os dois está interessante Advertido Foi lá pra fazer a defesa O goleiro Bandeirinha marcou Mas ele não estava no fundo Mas é contigo, Marcinho É contigo É difícil saber O auxiliar Guilherme Dias Camil Ele é muito competente Ele não vacinou Na saída da bola Ele já levantou a bandeira De cabeça De cabeça Bateu Gol Sabe de quem? O auxiliar Guilherme Dias Camil Aí tenta o passe mais à frente Faz a inversão O auxiliar Guilherme Dias Camil 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 Não, não acredito que ele mexa no time O auxiliar Guilherme Dias Camil Não acredito que ele mexa no time Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Foi forte demais. Futebol na Globo. Aqui a emoção. Itaú. Leia para uma criança. Isso muda o mundo. Fez a defesa. E aí? E aí? E aí? E aí? Gol pra fora. Sabia que tava pressionado, alguém deve ter avisado e bateu, bateu mal. Bateu pro gol! Bateu e jogou pra fora. Teve a chance de não resolver a parada. Não pode perder. Joga os bobos, como se fala na gira. Domina na linha de fundo, o tempo é o cruzamento. De cabeça. Vai bater pro gol! Joga pra escanteio. Fez o levantamento, olha a bola perigosa. Tava bem ali na cobertura, tava esperto na cobertura. Tava bem ali 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 na cobertura. Tô sem chances pro cruzamento Ninguém se aproximou 14 do segundo tempo O órgão já marcou a foto a favor dele Aqui tá dizendo pro Juiz que o cara fez a mesma coisa que ele Botou a mão tipo no rosto E aí, esse primeiro cartão amarelo tá correto ou não? A forma que o jogador trouxe foi de uma imprudência Com aquele cotovelo É pra mostrar as armas Futebol não, futebol é jogado Veja na repetição a violência que ele foi no queixo do adversário O cartão amarelo merecia Então vai trabalhando, dominando Tentou a jogada Bateu pro gol Tentou bater pro gol Não pegou legal E é apenas tiro de meta Bateu pro gol Bateu e jogou pra fora Teve a chance de resolver a parada Aí tenta o passe mais à frente E tome levantamento pra área Faz a inversão Toma na linha de fundo Toma na linha de fundo Aqui na cabine da Globo eu tô absolutamente privilegiado Tem um maestro, um reizinho e um árbitro mundialista Não é brincadeira não Tem o Júnior, tem o Juninho Pernambucano e tem o Arnaldo César Coelho Na medida que o jogo for se desenvolvendo Eu faço o primeiro contato com eles Olha o cruzamento Opa, tirou pra dançar Opa, tirou pra dançar Aí o recuo lá pro goleiro Boa devolução Bateu pro gol Bateu pro gol Bateu e jogou pra fora E apenas tiro de meta O autoriza Bola rolando O pessoal do pastor Ele está valendo O galho O alho 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 Sabe de quem? Sabe de quem? A cobertura estava esperto na cobertura. Foi lá para fazer a defesa. Autoriza André Luiz de Freitas Castro. Clima de decisão na noite da sua quarta-feira aqui em São Paulo. Estou sem chances para o cruzamento. Ninguém se aproximou. E toma o levantamento. Fez a defesa. A pinta André Luiz de Freitas Castro. Pim de papo. Uma gringue de papo. Outras informações no Globoesporte.com. Futebol na Globo. Aqui a emoção. Sebastião na Rafaça. Fazendo sua diversão. E a venha. E a력ando. E a venha. E a venha. E a venha. E a venha. É mesmo. E a venha. O... Boa noite. Boa noite.